Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando o Boletim XP Time Brasil, ao vivo, direto de Tóquio. E olha, pelo barulho, vocês repararam que eu tô num cenário diferente do que a gente tem entrado todo dia, né? Tô no Tori da base do Time Brasil, porque estamos recebendo uma campeã olímpica. É! Rebeca Andrade está chegando! E pelo barulho, tem baile de favela hoje aqui na base do Time Brasil. Tem baile de favela, tem campeã olímpica, tem uma menina que entrou pra história, que saiu lá de Guarulhos, foi morar em Curitiba. Ih, tá chegando aqui do meu lado e eu tô muito feliz! Eu também! Ai, prazer falar com vocês de novo! O prazer é meu. A última vez que a gente se viu aqui em Tóquio, eu não pude acompanhar a sua competição por ficar aqui na base. Vi pela televisão, como todo mundo. A última vez que estivemos juntas, você tava treinando, se preparando, sem essas duas medalhas, com uma expectativa muito grande. Assim, eu tô muito, muito emocionada. Obrigada! É um trabalho de muitos aqui. Essa conquista é de todo mundo. Eu tô feliz demais! Eu sei que você tá feliz, eu sei disso. Viu, borboleta? Eu tô chorando, gente! Eu tô chorando, meu, eu tô emocionada, cara. Porque, assim, é muito bonito ver tudo que aconteceu com você, mas não só o que aconteceu com você, mas é isso que você falou. Essa medalha, essas medalhas, tem muitas mãos. E eu conheço essas mãos. E eu sei a importância que é. E tudo que você traz dentro de você. A gratidão que você tem por essa equipe que te apoiou. É verdade. Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse por eles, se não fosse pela minha mãe, minha família inteira, né? De primos, tios, todo mundo, gente. Eles estão sempre torcendo por mim, torcendo pelo meu sucesso. E mesmo se eu não tivesse ganhado as medalhas, eles estariam muito orgulhosos de mim, sabe? Pela minha história, pelo meu esforço, pela minha vontade de vencer. Principalmente também pelo meu treinador não ter desistido de mim. Todo o apoio que eu tive do comitê, da CBG, do meu clube. As pessoas entenderem que isso é muito importante pra mim. Que eles acreditarem em mim foi essencial pra esse sucesso todo. E com certeza, e principalmente você acreditar em você. Com certeza. É, eu tenho que acreditar, né? Senão não acontece. A Rebeca mudou, viu, gente? Eu tive com a Rebeca algumas vezes antes, né? Através do vídeo. Você é uma outra pessoa. Você é uma outra mulher. Você é uma outra atleta agora. Você viu que você foi capa do caderno de esporte do New York Times hoje? Eu vi. Tô podendo, gente. Tô muito chique. Tô muito chique. Ai, é muito legal ter todo esse reconhecimento. Porque, como eu falei, né? Foi um trabalho grande de muitas pessoas. Equipe multidisciplinar sempre lá ao meu lado. Me mantendo fisicamente muito bem. A minha psicóloga mantendo o meu psicológico muito bom. Que foi um trabalho de anos. Desde os meus 13 anos eu tô com a Aline. Então, tudo isso foi muito importante. Acho que a minha história já tava escrita, sabe? Eu precisava passar por todo esse processo. Pra eu ter esse amadurecimento que as pessoas tanto falam. Pra eu ter essa serenidade no olhar. Pra ter essa fé minha inabalável. Que só cresce a cada dia. E toda essa gratidão e reconhecimento de todos os profissionais que passaram pela minha vida. E que estiveram e que estão. Rebeca, o que que essas duas medalhas te ensinaram? Assim, do momento que você colocou elas aqui. Que você vai sair daqui. Que você vai voltar pro Brasil. Assim, você tem ideia do que vai acontecer com você quando você pisar no Brasil? Bom, elas me mostraram que tudo é possível, né? Todo mundo passa por um momento difícil. Todo mundo tem a sua dificuldade. Mas a alegria vem pra amanhã. E a minha vem à noite, mas tá tudo certo, né? A minha vem à noite, mas tá tudo certo. E assim, eu tenho noção do que eu fiz, mas não 100% da noção. Eu tô em um ambiente onde todas as pessoas são como eu. Todas as pessoas são atletas. Algumas que eu não conheço ainda, né? Também ganharam medalhas. Outras que eu conheço também ganharam medalhas. Outras fizeram recordes das suas vidas. Outras fizeram o máximo e ficaram numa colocação maravilhosa. Então, eu tô num ambiente que pra mim tá tranquilo. As pessoas estão lá comigo dando parabéns e tudo mais. Mas é assim, né? Também são atletas, treinadores. Pessoas que a gente conhece e admira. Mas eu vou ter total noção mesmo quando eu voltar pro Brasil e fazer tudo o que eu vou precisar fazer. Tanto de gente que eu tô... Que tão se espelhando em mim, sabe? Tanto de gente que eu tô inspirando. Porque, gente, eu trabalhei demais. Demais, demais, demais pra isso. Foi uma coisa assim... Nossa! Ai, eu trabalhei muito. E você trabalhou muito. É importante as pessoas saberem também que a sua classificação não foi uma classificação... Ah, ela tá classificada há um ano, há dois anos, ela já sabia que tava... Não, não, não. A Rebeca foi buscar essa classificação na última chance. Sim. Na verdade? Uhum. Graças a Deus a gente conseguiu realizar o PAN lá no Brasil. Que era, tipo, a minha última chance. E eu tinha que, assim, dar o máximo. Eu acho que, na verdade, a minha Olimpíada foi no PAN. Porque era um momento onde eu precisava ser praticamente perfeita pra eu me sentir preparada, pra eu me sentir bem e realizada e chegar aqui com a maior confiança que eu poderia ter, assim. E eu acho que aconteceu. Eu fiz o meu máximo no PAN. Deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz com a conquista. Todo mundo chorando. Todo mundo feliz por mim. E é que não foi diferente, né? Eu consegui orgulhar não só um país, mas o mundo. E isso me dá muita gratidão. E, além de tudo, eu também consegui me orgulhar. Antes de vir pra cá, eu falei. Eu só quero sair de lá mais feliz do que eu já tô e grata. E é total a sensação que eu sinto hoje. Eu tô mais feliz do que eu tava e muito grata por tudo que eu fiz e por toda a história que eu mudei, junto com todas as pessoas que estão comigo. Muito bonita. Tá vendo como ela tá preparada, gente? Você é Rebeca Andrade, cara. Que menina espetacular. Vem cá, me conta aqui uma coisa. Eu quero saber o seguinte. Como é que foi pra você, assim, desde sempre, a gente tinha muita segurança e sentia essa segurança sua ali, sabe? Desde da qualificatória ali, quando você se apresentou nos aparelhos, né? Foi buscar suas vagas nas finais. Eu queria saber como é que foi pra você aquele ambiente, aquele ambiente inicial. A primeira vez que você pisou pra competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ali você já tava muito focada. E de lá pra cá, você só foi ganhando mais confiança ainda. Tava no seu olhar, tava na linguagem corporal, sabe? Você incorporou a campeã olímpica. Ah, foi um processo mesmo. Eu cheguei na competição sem nenhuma pressão. Eu nunca fui obrigada a ter que voltar pro Brasil com uma ou duas medalhas. Eu acho que a minha obrigação, que eu coloquei em mim, era fazer o melhor que eu poderia naquele momento, naquele dia. E foi isso que eu fiz, gente. Eu tava muito tranquila, muito confiante no meu trabalho, muito confiante nas pessoas que fizeram de tudo por mim, na minha fé em Deus. Dá pra ver que nos vídeos eu tô sempre mexendo a boca, falando alguma coisa. Sempre coisas positivas, dizendo, Rebe, você tá preparada, você já fez um milhão de séries assim, você já fez esse salto, não precisa se preocupar. Aí eu peço a proteção de Deus. E é isso que importa, sabe? Eu tava feliz. Eu acho que vocês viam isso nos meus olhos. Você falava isso pra você mesmo o tempo inteiro? Mentalmente? Sim, mentalmente. Alto, baixo. Eu falava toda hora. E foi isso que me deu muita segurança pra fazer boas apresentações. E o que me deixa muito feliz foi que, assim, eu fiz o meu 110% nessa Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo, não foi o meu 100% como atleta. Então, é muito bom a gente saber que a gente pode sempre melhorar, pode sempre evoluir. E eu tô pronta pra fazer ainda mais história, pra melhorar no que eu puder. E dar mais orgulho ainda pro nosso Brasil. Isso eu tenho certeza, Rebeca. Graças a Deus você é brasileira e graças a Deus você veste essa camisa. Baile de favela. Virou hino aqui em Tóquio, hein, amor? Ganhou Tóquio, ganhou o Japão o baile de favela. Ganhou o Japão, ganhou o Brasil, tá todo mundo amando. E é muito legal ver o tanto que as pessoas estão curtindo, né? A gente dá tudo de si lá dentro, a gente faz o máximo pra que as pessoas realmente vejam e admirem o nosso trabalho. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Ah, eu sei. Agora tem um momento muito especial aqui também. Rebeca, bom, ganhou duas medalhas, né? São dois quadros. O quadro da medalha de prata, o quadro da medalha de ouro. Por favor, eu quero um autógrafo seu. É lógico. Com muita honra. Gente, eu sou muito linda. Ah, isso é verdade, viu? Pode colocar a parte aqui? Onde você quiser, meu amor. Eu só vou pedir na parte branca, na parte clara, pra poder a gente conseguir ver direitinho o seu autógrafo. Eu vou fazer os dois aqui embaixo. Aproveita. Senhoras e senhores, Rebeca Andrade. Duas medalhas olímpicas, salto pra história. Tá escrito na história esse nome, tá escrito na história esse jeito. A inspiração que ela traz pra gente, dessa alegria, dessa leveza, do amor ao esporte, da amizade, da gratidão. Você representa isso tudo. Ai, muito obrigada, gente. É natural ou é de família. É de família. Sua mãe é demais, gente. Eu sempre fui muito grata a tudo que eu tenho na minha vida. Até mesmo as lesões que eu precisei passar. Elas me ensinaram a crescer, me ensinaram a ser mais forte, a ser ainda mais resiliente, acreditar no meu potencial, no meu trabalho, no trabalho de todos os profissionais que estavam comigo. Sempre me dando ainda mais fé pra estar dentro desse esporte. E é isso, gente. Nós fizemos história. Fizemos história. Você fez história, viu, borboleta? É uma borboleta. É uma borboleta, minha fé. Agora não tem jeito. Deixa eu devolver aqui a caneta. Ó. Você quer levar os dois? Ou posso levar um? Como é que você quer? Posso? Ai, gente. Tirei onda agora, hein? Ó, tirei onda. Ai, eu sou muito linda. Você é maravilhosa, meu amor. Rebeca! Venha, vem aqui na frente, ó. Pro nosso painel de medalhistas. Bora. Pode passar aqui. Pelo amor de santo Deus. Só me falta eu derrubar a medalha. Vou matar você, vai. Eu sei disso. Pelo amor de Deus. Ó, vou pedir aqui pra você colocar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Coloca o primeiro, então. É só tirar esse aqui? Não. Ah, pode? Pode tirar, gente? Você pode tirar esse aqui? Vou tirar esse aqui pra você botar aí, por favor. Dá licença. Já estamos começando a fazer o nosso... Deixa eu achar o ferrinho aqui. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui? Ah, então vai. Oi. Achou aí? Eu não posso me derrubar, não. Não, derrubar jamais. Imagina, não derrubou. Acho que prendeu. Peraí, deixa eu ver. Prendeu, prendeu. Aê, campeão olímpica. Medalha 1, medalha 2, bora. Vamos, por favor. Aqui o outro, peraí. Tá aqui, ó. Acho que não. Agora a medalha de prata do individual geral. Ai, não sei se tá... Deixa eu ver, peraí. Ai, foi. Foi. Ah, aquele ali não foi, não. É porque esse aqui encaixou. É, vamos ver agora. Pelo amor de santo Cristo. Deixa eu conferir. Não, foi sim, né? Ah, não foi, não. Não, não foi, não. É, então. É que esse aqui encaixou. Peraí. Não, agora encaixou. Pronto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá muito feliz, gente. Se tem alguém que você queira mandar uma mensagem, a gente tá ao vivo pro Brasil inteiro. Pra minha família, meus amigos, meus fãs, as pessoas que acreditaram em mim, muito obrigada por toda a torcida, todas as orações, por... ai, gente, por tudo mesmo. Eu não consigo expressar com as palavras toda a minha felicidade, mas eu acho que eu consigo demonstrar e eu demonstro na ginástica e todos vocês puderam ver isso. E pras pessoas que não acreditaram em mim, me desculpa, mas eu tô com duas medalhas, então é isso. Meu amor, olha só, sabe o que a vida ensina pra gente? Que a melhor forma da gente demonstrar qualquer coisa na nossa vida é fazendo o que a gente sabe fazer. Então você foi lá e fez o que você sabe fazer. Parabéns. Muito obrigada. Gente, que, que, nossa, que dia feliz, né? Eu não tinha, foi a primeira vez que eu vi a Rebeca, depois de ter estado com ela, antes da competição, né? Como eu tava trabalhando aqui, estou trabalhando aqui na base do time Brasil, eu não consegui ir ao ginásio pra poder assisti-la. Então eu vi, assim como todos vocês aí no Brasil, eu vi aqui pela nossa televisão essas conquistas da Rebeca e as apresentações da ginástica artística brasileira. Então foi muito bom poder revê-la, é completamente diferente, ela mudou, ela é uma outra pessoa agora. Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bacana de ver como ela amadureceu durante esses jogos, muito, 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 muito. E isso é importante pro crescimento, né? Estamos aqui pra amadurecer, pra aprender e pra crescermos. É ou não é? Continuando então, redes sociais. Aquelas redes sociais dos atletas que eu amo, que eu adoro, porque eles estão curtindo de montão essa chance que a vida deu de poder ser um atleta olímpico num jogos tão emblemáticos como esse. Eu vou chamar a Rebeca Andrade aqui de novo. Vem aqui, vem aqui, borboleta, vem aqui, porque eu sei que você é uma artista. Eu sei que você é uma artista e eu tava escutando você com o João, o Mickey. Não tem problema, gente, eu vou encerrar, tá aqui o Mickey, eu vou botar o Mickey nela. Vamos dividir o microfone. Você já dividiu o microfone antes? Já. Já. Então pronto. Então tem todo o conhecimento e sabedoria de Rebeca Andrade. Olha só, pra quem não conhece a André, a Rebeca, pra quem não conhece a Rebeca é uma artista, mas uma artista nata, de alma, de alma. E você tava ali cantando pro João, que é o nosso super repórter, assim, é um talento do jornalismo esportivo, esse menino, ele é incrível, e eu tava escutando. Então eu quero que você encerre o nosso programa hoje, ao vivo, pro Brasil inteiro, o nosso Boletim Chispetime Brasil, cantando. Qual é a música que você mais canta e que você mais pensou, que você mais cantarolou enquanto você tava nesse processo de disputa? Ah, tem várias. Já cantei algumas de algumas entrevistas, cantei uma agora e eu vou cantar outra. Senhoras e senhores, Rebeca Andrade, como você nunca viu e não conhece. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Ah, faz teu voo, borboleta! É isso, gente. Olha, o Boletim fica por aqui, com essa voz espetacular, com essa mulher espetacular, com essa menina que deu um salto pra história, encantou o Brasil, ganhou o mundo. A Rebeca agora não é só do Brasil, gente. A Rebeca agora é do mundo. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, amanhã a gente volta, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.